Então eu estou há duas horas andando para chegar no OX Park Design by Edson. Brincadeira, o Woods está ali do lado, eu só continuei o vídeo, mas separei em duas partes. Então, espero que você tenha visto a primeira parte Park Design aqui na Barra da Tijuca. E você vindo aqui no empreendimento, você vê a maquete do OX também, que é o segundo empreendimento aqui do Park Design. Lembrando, se você não viu o vídeo da primeira parte, que eu falo do Woods, não deixa de procurar na minha lista de vídeos e você vai ver um stand tão bonito quanto esse, absolutamente sensacional. Se você não viu, eu já te adianto que a localização é uma localização premium. Para cá é a Lagoa de Jacarepaguá, do outro lado é o Parque Olímpico e para cá tem o Hospital Vitória. Aqui é a Avenida das Américas. É nessa localização tão diferenciada que vai ser construído o Park Design by Edson, que é todo complexo. São dois empreendimentos. O primeiro, eu já mostrei, é o Woods by Edson. E o segundo é esse aqui, é o OX, empreendimento com unidades de 3 e 4 quartos. Também, que você vindo aqui comigo, você pode ver o tamanho do terreno. Vamos ver se eu acerto aqui e ver o tamanho do OX, do terreno do OX. Eu vou te mostrar aqui pessoalmente. Olha como é linda essa localização. A apresentação que eu fiz aqui do OX, o dia não estava tão bonito. E você vê que tem aqui, ó, vista para a Pedra da Gávea. E tem também a região da Península. Nós estamos numa região muito linda, uma das mais bonitas fora a praia da Barra da Tijuca, né? E aqui atrás é o Alphaville. Então você terá vizinhos de altíssimo padrão e um empreendimento que em frente, mais ou menos aqui, vai ter uma faculdade de medicina muito pertinho aqui do OX. E vindo aqui você também vai ter acesso à localização dos edifícios. Eu estou doido para te mostrar esse empreendimento. Acho que eu fiz besteira, espero não ter quebrado a máquina para o lançamento, que será agora no dia 7 de setembro. Então vocês têm um encontro marcado comigo para o lançamento. E no outro vídeo, se você não viu, o empreendimento é o primeiro empreendimento da Edza aqui no Rio de Janeiro. É uma empresa americana da década de 60, com obras nos quatro cantos do mundo. E é o primeiro empreendimento da Edza aqui no Rio de Janeiro. Então é um empreendimento que vai marcar época com certeza. Você vê, tem área de lazer completa, cercado de verde. E todo o paisagismo da Edza, você vê, já dá para imaginar como é que vai ficar. A Edza tem empreendimentos em Dubai, no Vietnã, em Bahamas, vários resorts. E o OX e o Woods é o cartão de visitas da Edza aqui no Rio de Janeiro. Então sem perder tempo, vamos dar uma olhadinha nos decorados que a Cinella preparou aqui no Park Design. E o primeiro que eu vou mostrar é o de 132 metros. A planta é uma planta de 3 quartos. Particularmente, foi a planta que eu mais me encantei. Acho que eu vou comprar uma unidade, porque olha só o que a Cinella fez. Logo na entrada tem um lavabo lindíssimo. E aqui, olha o tamanho da boca de sala. É muito grande. Vou chegar aqui, do lado. E a Cinella preparou também uma parede de vidro aqui, sensacional, que divide a cozinha. A cozinha está aqui atrás com a sala de vídeo. Eu nunca tinha visto esse tipo de parede meio arredondada, né? Tem um boleado de uma forma mais popular de falar, que ficou bonito. Muito diferente. Aqui, o arquiteto deu a sugestão de fazer um escritório. Tem um outro diferencial, que é a área de serviço. É uma continuação da cozinha. E aqui você tem essa área aqui, toda separada dessa primeira planta que eu estou mostrando aqui do Park Design, no empreendimento Oxx by Edza. É legal que você tem toda essa área aqui de cozinha. Não precisa desarrumar a cozinha para passar a sua roupa, para lavar. Você pode deixar aqui como o cantinho da desarrumação. Não é uma continuação da cozinha. E a cozinha também tem integração direta para a varanda. Fora toda aquela área de lazer, você tem essa área de lazer sua, privativa, que você convida quem você quiser para vir aqui comer um churrasco. Espero que você me convide também. E aí você tem toda essa área gourmet na sua varanda. Então vamos dar uma olhadinha nesses decorados aqui do Oxx. Tchau. 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 E para finalizar, a planta de quatro quartos. Aqui do Oxx, uma série de modificações. Eu não vou falar quais foram, para você vir aqui comigo visitar o Park Design. Eu não acredito que depois desses dois vídeos, você deixe de vir conhecer aqui o Park Design by Edza, aqui na Barra da Tijuca. Porque, por exemplo, essa planta tem quatro quartos com dependência completa. e esse nível de sala, então é muito grande, são 172 metros na Barra da Tijuca que você paga com muita facilidade, apenas 10% de sinal, é muito fácil pagar um apartamento aqui lembrando que quem tem o terreno no Alphaville tem dinheiro garantido com a valorização por muito e muito tempo, já ganhou muito dinheiro e vai continuar ganhando não tem terreno ali para vender, então o que você está esperando de adquirir a sua unidade tanto para investimento quanto para morar, vale muito a pena isso aqui é ouro, numa região que quase não tem lançamento e que é muito concorrida o pessoal adora viver aqui, próximo ao Alphaville, imagina num ambiente desse você pode pegar sua bicicleta e ir pedalando até a praia nós estamos muito próximos do Barra Shopping, então não tem por que você não vir pelo menos conhecer aqui o Parque Design by Edza então vamos dar uma olhadinha nesse decorado de 4 quartos lembrando que tem mais informações que eu vou te passar quando você vier aqui conhecer então é isso pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá então é isso pessoal, agradeço por ter visto mais esse vídeo aqui do Parque Design by Edza feito lindamente pela Cirela, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e se você quiser conhecer tanto o Woods quanto o Wax antes do dia 7 de setembro, não se esqueça, me chama aqui no WhatsApp e a gente só visita o quanto antes, até a próxima!